E oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje eu venho mostrar pra vocês as nossas compras de supermercado da semana. Aqui em casa, a gente não faz compra assim por mês todo, sabe? A gente vai comprando aquilo que vai faltando conforme vai precisando. E se vocês gostarem, já deixando aquele super like. Quem não é inscrito aqui no canal, vem fazer parte dessa família, família de estudo. E quem não me segue no meu Instagram, eu espero vocês por lá, viu? Um beijo, gente! Muito obrigada a todos e espero que vocês gostem aí do vídeo. Aqui está as compras. Vou começar mostrando a carne. Comprei essa costelinha de porco, ó. Estava 10%, desconto. Adoro costelinha de porco. Comprei essa daqui pra fazer arosto. Uma delícia. Comprei esse ângus. Olha. Comprei carne moída. Essa carne moída, ela é de boi e ela é de porco junto. Peito de frango. Adoro peitinho de frango grelhado. Comprei esses dois guardanapos. Esse panzinho aqui, ó. Esse bolinho, esse bolinho, ó. E é um tão gostoso, gente, que eu adoro. É difícil de achar no supermercado. Vindo pra esse outro lado, ovos. Porque aqui em casa não pode faltar ovos. Então, comprei essa carteirinha aqui e essa outra aqui, ó. De ovos. Comprei também uma cetona, porque a minha acabou. Aqui eu tenho comim. Comprei massa. Pra mim fazer uma lasanha. Olha. E aqui eu comprei essa farinha, que eu vou tentar fazer essa trete aqui. Que é um pão doce. Comprei também açúcar cristalino, açúcar fino, né. A gente usa aquele de cana, mas quando eu vou fazer bolo ou alguma coisa assim, eu uso esse cristalino. Também comprei a farinha branca, que é aquela farinha pra fazer bolo, né. Vindo pra esse outro lado, tem pêssego. Adoro pêssego. Esses milhos, amo milhinho assado, gente. Olha que delícia. Laranja, cenoura, beterraba. Que me falaram pra me comer beterraba, né. E aqui tem laranja. Comprei essa coisinha de laranja, porque eu faço suco de laranja. Espremo de laranja todos os dias. Incrível que pareça. Eu esqueço muito os nomes dos produtos em português, né. E eu esqueci, olha, que italiano se chama melanzana. Em português eu esqueci. O meu cérebro não está funcionando bem. Então, vocês deixem aqui escrito nos comentários pra mim ver. Porque eu esqueci, gente. Como se chama em português. Comprei esse limão. Cebola. Toquinho de cebola. Essa salada aqui mista. Bananinha. Adoramos, né. Esse mertile. Também abacaxi, ó. E flores que não podem faltar. Em casa, flores naturais. Então, você sabe que eu amo. Então, eu peguei essas aqui, que estão muito bonitas. Essas tulipanas aqui. E peguei essa outra aqui, que ainda está tudo afichadinha, ó. Mas, vejam, as flores também, bem bonitas. Vindo pra esse outro lado, gente. Comprei esses quatro pães. Porque vou congelar. Aqui em casa a gente come muito pão. Então, compramos, assim, boa quantidade pra congelar, né. Quando acabar, a gente vai ali, pega e só esquenta no forno. Ou deixa ele descongelar natural mesmo. E já era. Comprei essa caixa aqui com leite. Ó, esses leites aqui. Vindo pra cá. Comprei esse dente de alho aqui, ó. Essa cabeça de alho, né. E óleo de girassol. E tem alguns frios aqui. Comprei esse queijo aqui pra fazer, nossa, mussarela. Pra mim colocar na latanha. Ó. E aqui tem, olha, um queijinho. Tem esse presunto aqui. Que esses aqui é pra lasanha. E esse presunto é o meu preferido. Adoro. E esse outro misto aqui, ó. De salame, presunto. E aqui tem pizza. Essa pizza aqui foi... É pra marcha e pro almoço. Ela adora pizza. Então, ele escolheu essa pizza. Olha. E comprei essas aqui pra mim congelar. Porque eu adoro ter no congelador assim, algumas pizzas, sabe? Algumas coisas. Depois é muito prático. Então, essas mini pizzas aqui. Que ela é de salame. Muito gostosa, gente. E essa outra aqui. Que é de salame também. Que é de marcha e salame. Fungue, ó. E vindo pra cá. Comprei essas verdurinhas aqui. Pra mim fazer na sopa. Quanto que tá. E essa aqui é colpeitinha de frango, ó. Franguinho, ó. Ah, peguei esse patinho aqui pra violeta. Colocar na banheirinha dela. Tomar banho. Então, aqui eu tenho margarina. Né? E tenho burro. Italiano é burro. Em português. É. Que eu sempre esqueço também. Esse estudo fica só me... Fica só rindo de mim, gente. A famosa manteiga. Meu Deus, que desastre que eu sou. E peguei também esse aqui, ó. Que é um pãozinho. É um brece. É muito bom. Ele é daqui da Suíça. Olha. O Martino gosta muito. E essa caixinha. Essas cervejinhas aqui. Pra X, ó. E foi isso, gente. E essas foram as nossas comprinhas. E... Deixa eu pegar ali pra mim ver o valor. Quanto que deu. E mostrar pra vocês. E o total dessas compras deu 219 francos e 15, ó. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixando um grande beijo pra todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.